Eu era um cara apaixonado por você Até você pisar e me fazer sofrer Fudei meu coração, tu agiu na maldade Agora tu me quer e eu só quero galinha Eu beijando duas, eu beijando duas A minha é só me ligando e eu beijando duas Eu beijando duas, eu beijando duas Meu coração é muito grande pra amar só uma Eu beijando duas, eu beijando duas A minha é só me ligando e eu beijando duas Eu beijando duas, eu beijando duas Meu coração é muito grande pra amar só uma Eu era um cara apaixonado por você Até você pisar e me fazer sofrer Fudei meu coração, tu agiu na maldade Agora tu me quer e eu só quero dar e acho Eu beijando duas, eu beijando duas A minha é só me ligar de eu beijando duas Meu coração é muito grande pra amar só uma Eu beijando duas, eu beijando duas A minha é só me ligar de eu beijando duas Meu coração é muito grande pra amar só uma Eu beijando duas, eu beijando duas Eu beijando duas, eu beijando duas